Pode ser que chegue um dia, depois que o tempo passar Você vai olhar pra trás, de muita coisa vai lembrar Vai pegar fotografias, cartas que eu te escrevi E com os olhos cheios d'água, vai chorar então por mim Vai te dar uma saudade, do tempo que a gente viveu Vai ficar se perguntando, por que me deixou, por que me disse adeus Quando você estava indo embora, falei que ainda ia se arrepender E o desespero que sentia, todo amor que eu vivi, você ainda ia viver Não se importou com o que eu falava, me desprezou com um olhar tão frio Mas chegou a sua hora e se hoje você chora por tudo que fez comigo Agora quer voltar pra mim, e reviver a nossa história Um grande amor quando se acaba, não tem mais jeito Já é passado agora Essa foi a nossa história 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 Só quem sobeu um dia Sabe a todo A mão torna-te um grande amor